E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, estamos abrindo a segunda semana desse pré-ENEM Eureka com vocês, legal. Começando, então, assim como começamos na semana passada, com Sociologia e Química, legal. Nessa primeira parte da aula, então, eu toco com vocês, Sociologia e o Leonardo, e depois vem o Paulinho, professor de Química. Tudo certo, Paulo? Tudo tranquilo. Vamos mais uma semaninha aí juntos para ver o que a gente pode passar a mais ainda para esses alunos que eles estão sedentos pelo conhecimento. Tomara que estejam sedentos mesmo, né, Paulo? Tomara que vocês estejam com todo esse empenho, com todo esse desejo, pessoal, porque aquilo que a gente conversou na semana passada continua valendo para o ano inteiro, tá? A gente não pode fazer o trabalho de vocês. A gente vai dar as aulas, a gente vai tentar colocar elas numa linguagem assimilável, interessante para vocês. A gente vai estudar o ENEM e tentar decifrá-lo para vocês. Mas se você não vem conosco, se você não estuda, se você não lê, se você não se esforça, fica difícil o nosso trabalho, fica difícil acontecer aquela mágica que a gente conversou. Então, olha só, já baixou as provas do ENEM 2010 que nós estamos trabalhando essa semana? Você já baixou a matriz de competências e habilidades que nós conversamos? Leu, estudou elas? Tudo isso é fundamental para a gente conseguir produzir o nosso trabalho aqui. Legal? E antes de eu começar as aulas, também deixa eu dar oi para a Denise, que está aqui conosco. Tudo bem, Denise? Tudo bem, tudo bem, pessoal. Lembrando que é importante o material físico até para que vocês possam fazer anotações. Não só no caderno, que já foi solicitado na aula anterior, mas também nas provas do ENEM de 2010, da cor azul. É essa que nós estamos usando. Perfeito. Então, está aí, pessoal. Nós estamos, por enquanto, resolvendo o ENEM oficial de 2010. E seguindo a numeração aqui das questões da prova de cor azul. Legal? Então, você sabe. Se você entra lá no site do INEP, e se você não tem o endereço dele, basta você jogar no Google ali, provas ENEM 2010, INEP, provas, que você vai chegar lá e você vai baixar todo este material, ok? Vai acompanhando a gente pelo seu computador. Se você puder, se você preferir, imprima essa prova e resolva ela ali junto conosco, sempre. Aquilo que eu e o Paulo falamos na primeira aula e que, tenho certeza, todos os outros professores continuaram falando. Resolvendo com uma canetinha na mão, resolvendo conversando com a sua prova. Legal? Bacana? Então, vamos lá, né, pessoal? A gente começou na aula passada, a gente resolveu só uma questão aqui com vocês. Falamos lá de Belo Monte, falamos dos conflitos e dos impasses entre os indígenas. E o Estado, sobretudo, no respeito aos direitos dessas minorias, né? E agora a gente vai continuar trazendo outros temas tão fundamentais da sociologia, das ciências humanas, para a tua prova de sábado, do primeiro dia. E, por que não, te ajudando também a angariar informações, a angariar vocabulário, a angariar argumentações para a sua redação, né, pessoal? Porque, olha só, se tem, na minha opinião, todas as disciplinas podem te ajudar na hora de fazer a tão temida redação do Enem. Mas as questões de ciências humanas, as disciplinas de ciências humanas, filosofia, sociologia, história e geografia, eles vão trazer reflexões nos próprios textos das questões, nas indicações de leitura ou de filmes que nós vamos fazer para vocês aqui, que podem te ajudar a estruturar opiniões, a preparar um ponto de vista que, se você conseguir colocar lá no seu texto, de uma maneira muito concisa, muito bem colocada, muito bem escrita, cara, tua nota vai lá para cima. Né, Denise? Concorda? Sem dúvida. Quando você tem, você tem, você fica atento a determinadas questões, você pode iniciar a tua redação contextualizando a partir de uma temática. Por exemplo, falando-se em democratização, falar de um período anterior a ele, falando numa ditadura em 1964, que são alguns temas que serão abordados pelo professor. O que enche os olhos de um corretor é justamente quando você traz alguma coisa diferente, diferente daquilo que está na coletânea. Quando você traz algo novo, o corretor sempre vai olhar com outros olhos para o seu texto. Maravilha, é isso aí. Então, olha só, a gente tem aqui nos nossos slides os três temas que a gente vai trabalhar com vocês hoje, nas três questões de sociologia. Então, acompanhando lá comigo, ó, democracia, movimentos sociais, tecnologia e cotidiano. Então, não vamos perder tempo e vamos para a primeira questão, a questão 29 lá da sua prova de ciências humanas, prova azul de 2010. E vem o textinho, né? Leiam lá comigo. A política foi, inicialmente, a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem. Denise, por favor, vamos, né? Eu tenho a sensação, dando aula, que muitos alunos não vão bem nas provas de ciências humanas, porque às vezes eles têm dificuldade com o próprio vocabulário, né? Compelir pode parecer um verbo estranho a alguns dos nossos alunos. Compelir, como eu entendo esse verbo? É como se fosse no sentido de obrigá-las, né? Induzi-las a decidirem sobre aquilo de que nada entende. Então, naturalmente, se você não tem noção do vocabulário, você para ali na questão, porque não há como interpretar. Então, compelir, ser levado a, como se você fosse pressionado a realizar, a agir, a ser colocado em uma certa posição. Opa, você tem que ter esse vocabulário, pessoal. Então, segunda dica aqui da nossa aula de hoje. Se você tem dificuldade com certas palavras que aparecem nas suas questões, dicionariozinho. Hoje você tem vários dicionários online, tá? Você deve ter aquele dicionariozinho ainda, impresso na sua casa. Se não tem qualquer sebo, você arranja muito baratinho. Você precisa dominar o vocabulário dos textos que aparecem para você, por favor, né? Porque senão você para, como a Denise falou. E aí a questão inteira se torna chute, né? Você já vai direto para o chute. Então, vamos voltar lá para o texto e entender que ele está colocando em um texto bem curto dois momentos da história, perceberam? Olha lá, ele está fazendo uma interpretação da história, uma interpretação da história política. Olha lá comigo, por favor. O primeiro trecho do texto diz assim, A política foi, inicialmente, a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Opa, então, né? Ele está definindo aqui uma exclusão. Ele está definindo aqui um impedimento. Ou seja, ele está dizendo que a política foi, em algum momento antes da história, é um momento em que você impedia as pessoas de participarem dela. Legal? Pessoas que querem participar da política não podem, por alguma razão. O texto não nos dá essa razão. Posteriormente, o texto continua. Leiam lá comigo, ó. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir, de obrigar, de levar as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem. Esse trecho aqui é muito interessante. Moçada, se vocês estão aí, ó, começando a se familiarizar com a história, com a filosofia, com a sociologia, vocês já mataram a interpretação que esse texto está fazendo. Ele está dizendo assim, ó, ele está definindo um momento da história muito claro ali, que é o momento de abertura do Estado para a participação popular. Isso começa quando? Você tem alguma ideia de quando isso começa a acontecer na história do Ocidente? 1789, com a Revolução Francesa. Legal, os historiadores entendem que a Revolução Francesa é tão importante na história da humanidade, na história do Ocidente. Para vocês terem uma ideia, os historiadores adoram dividir a história em momentos. 4 de julho de 1789, segundo os historiadores, abre a Idade Contemporânea. É onde nós estamos. Então, segundo os historiadores, nada de mais importante aconteceu depois de 1789. Nós estamos em uma época que se abre com a Revolução Francesa. Então, você tem ali um processo, lembra dos temas, dos lemas da Revolução Francesa? Liberté, égalité, fraternité. A liberdade, a igualdade, a fraternidade. Sobretudo aqui, ó, a liberdade que os burgueses estavam pedindo diante da monarquia absolutista, diante do antigo regime. Então, esse processo de abertura política e econômica que começa com a Revolução Francesa vai se desenvolver durante todos os séculos 18, 19 e século 20 em uma democracia. Em uma democracia tal como nós a conhecemos hoje, né? Baseada no princípio da soberania popular. Então, você tem lá a independência dos Estados Unidos contribuindo pra isso. Você tem todas as lutas das mulheres pelo direito ao voto no final do século 19, no começo do século 20. Então, toda essa pressão de movimentos sociais para o Estado abrir a participação popular. Ora, só que quando você tem, então, uma democracia sendo instalada no século 20, no princípio da soberania popular, o Paul Valery aqui, o autor desse texto, vai dizer assim, pois é, mas parece que o problema não se resolveu completamente. Por quê? Porque nós participamos sem saber muito bem o que estamos decidindo. Então, a democracia nos deu, essa é a interpretação do Paul Valery, ela nos deu a liberdade de participar. Agora, como é que a gente participa disso? Será que a gente está com vontade de participar? Será que a gente está com vontade de saber o que os nossos representantes estão decidindo? Será que nós estamos com vontade de ter a nossa própria opinião sobre o que eles estão decidindo? De dialogar com eles? De participar com eles? Parece que a democracia fez com que nós acreditássemos, de alguma maneira, que a política se resumisse ao voto. E mais nada. Você vai lá de dois em dois anos no Brasil, pelo menos até o momento, porque eles estão pensando em unificar as eleições aqui no Brasil, Então, você vai lá de dois em dois anos, vota e, pum, beleza, bacana. Vai para casa, descansa e esquece dessa tal de vida pública, dessa tal de cidadania, desse tal de Estado aí que decide por nós. Percebeu? É esse tipo de interpretação que você tem que executar na sua mente à medida em que você lê um texto como esse. A partir dele, a questão vai te fazer um comando. Vamos ver qual é? Olha o que ela vai pedir da gente ali, ó. Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em dois momentos principais. Um primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, perfeito, né? Para um momento em que você não participa porque o Estado não deixa você participar. E um segundo, caracterizado por uma democracia incompleta. Ora, por que incompleta? Porque você tem o direito ao voto, mas você não sabe muito bem, segundo o texto aqui, sobre o que você está votando, do que você está propriamente participando. E aí vem o comando da questão. Considerando o texto, olha só como o Enem é maroto com vocês. Por quê? Se ele dividiu em dois momentos da história, o comando da questão vai te pedir o quê? O elemento comum a esses dois momentos. Então, por mais que a história tenha se transformado, por mais que a abertura política, por mais que a participação popular seja mais efetiva, hoje, do que era anteriormente, nesse momento caracterizado pela questão como autoritarismo excludente, O que há de comum em ambos? Interessante a questão. Curta, mas muito complicadinha se você não lê ela com muito cuidado. Olha só como as alternativas vêm, então. Vamos lá. Qual é o elemento comum, voltando ali, a esses dois momentos da história política? Seria a distribuição equilibrada do poder? Mas, espera aí, no autoritarismo excludente, o Estado tem mais poder do que a sociedade. Então, é fácil de você entender que a A está errada. B, o impedimento da participação popular, talvez no primeiro momento histórico, no segundo momento histórico, não, a participação popular está garantida. Então, não é o elemento comum, porque tem um, mas não tem outro. Errado. O controle das decisões por uma minoria? Opa, a princípio, não vejo problema com essa. Guarda, lê as outras. A valorização das opiniões mais competentes. Mas, mas em uma democracia, você tem o princípio, qual é o princípio da democracia? Legal? Anota aí, se você quer começar a entender a democracia. Qual é o princípio político da democracia? O que confere legitimidade ao sistema político da democracia? Vou escrever aqui para vocês. É o princípio da soberania popular. Legal? Então, opa, nesse segundo momento histórico de democracia, não são as opiniões mais competentes. É a opinião de todo mundo que funciona. Então, não vale não. E, a sistematização dos processos decisórios. Opa, nós temos a sistematização lá, na outra. Mas na democracia, ainda não. Perfeito? Então, pessoal, só para matar a questão aqui, o controle das decisões por uma minoria. é muito interessante você considerar que nós estamos falando de uma democracia representativa. Legal? Diferente daquela democracia direta que se vivia lá na Grécia. Então, numa democracia representativa, você vota em um grupo de pessoas que vai ser o representante de toda a população. Então, por mais que nós tenhamos o direito ao voto, por mais que nós tenhamos, na teoria, o direito à participação popular, à medida que esse texto interpreta a democracia, não. Ela é um controle minoritário. Perfeito? De quem está lá dentro do Estado decidindo por você. E aí, fica aqui uma reflexão. Se você, enquanto cidadão, se você, enquanto membro da sociedade civil, não pressiona, não vai para cima, se você não levanta a sua mão e fala assim, ó, eu quero participar do Estado, eu quero que esse Estado seja mais aberto, que ele decida mais por mim, que ele permita a minha participação, porque, afinal de contas, ele só existe para me servir. Enfim, se a população não pressiona o Estado, ele nunca vai deixar que você participe dele. Então, o que nós vimos nas ruas em 2013, em linhas gerais, foi essa demanda popular aqui no Brasil. uma demanda pelo quê? Pela participação popular, pela ideia contida naquela frase, não me representa. Perfeito? Você está criticando a representatividade, dizendo assim, olha, eu quero o Estado mais perto de mim, eu quero estar mais perto do Estado. Você pode relacionar, então, o que aconteceu no Brasil em junho e julho de 2013, com o Occupy Wall Street, com aquele movimento de ocupação do centro financeiro nos Estados Unidos, quando eles vieram com aquela história de nós somos os 99%, porque o 1% fez a crise de 2008 acontecer, e estava fazendo todo mundo pagar. Perfeito? Você pode relacionar também aos grupos políticos contestatórios na Espanha, com toda a movimentação na Espanha, que está desencadeando novos grupos políticos institucionais, partidos políticos como o Podemos. Para vocês terem uma ideia de como isso está forte na Espanha, pessoal, a atual prefeita de Barcelona, foi eleita mês passado, Ana Colau, ela vem de uma liderança, ela era líder dos movimentos contra a perda de moradia em razão da crise de 2008, que tanto afetou os espanhóis. Perfeito? Então, toda essa crítica à representatividade está se constituindo em alguns países. Uns estão sendo seriamente transformados, outros, como o Brasil, não tanto, porque a gente pediu uma reforma política em 2013, e olha o tipo de reforma política que eles estão pensando atualmente no Congresso Nacional. Ah, não sabe qual é? Procura. Procura. É a tua tarefinha. Legal? Gostaram da questão? Tranquilo, né? Muito boa. Passinho. Pessoal, então, vamos continuar? Tem mais uma questãozinha aqui. Aí uma questão mais bacana também, continuando a mexer com política, que vai trazer uma música. Deixa eu ler a música para vocês ali. Ela se chama Opinião. Vou cantar, cara. Só que eu não conheço essa música. Você conhece, Paulo, por um acaso? Não. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer. Que eu não mudo de opinião. Aqui do morro eu não saio, não. Aqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa. E deixa andar, deixa andar. Continuando. Falem de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor. Estou pertinho do céu. E aí você que está aprendendo a ler as referências, vai ver que quem escreveu essa canção, ou quem, né? O autor dessa questão, dessa canção, é o Zequete. E aí, deixa eu ler com vocês já o comando da questão. Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral. Olha só. Um importante espetáculo teatral que estreou no ano de 1964, no Rio de Janeiro. O papel exercido pela música popular brasileira, nesse contexto, evidenciado pela letra da música citada, foi o D. Então, moçada, olha só. Algumas datas aqui precisam ser já mecânicas na sua cabeça. Então, caramba, ele não falou em ditadura militar em nenhum momento. Seja na canção, seja no comando dela. Agora, se você não sabe que em 1964 começou uma ditadura militar nesse país, opa, temos problemas, não temos? Então, você tem que ler 1964 nesse contexto e já se lembrar da ditadura militar. Se você leu a questão, a questão está muito clara. Ela está fazendo uma crítica a todo esse contexto. Ela está fazendo uma crítica tanto à participação política quanto à desigualdade socioeconômicas. Então, opa, o que essa questão quer dizer, melhor dizendo, o que essa canção quer dizer nesse contexto? Não sei, Denise, você gosta desse tipo de exercício onde a gente lê um texto em seu contexto? É bem interessante porque o professor falou sobre 1964, o momento em que é deflagrada aí a ditadura militar e que muitos autores, principalmente Chico Buarque, um deles, eles metaforizavam as músicas de tal forma que elas passavam pela censura. O que é uma metáfora? Uma metáfora nada mais é do que o sentido figurado de uma determinada palavra. Então, você usa essa palavra dentro, fora do seu contexto habitual, fora do aspecto do dicionário. E, nesse caso, cálice, que o professor Leonardo já escreveu lá, do Chico Buarque, cálice, você tem aí um trocadilho, né? Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, o cálice no sentido denotativo, aquele que a gente encontra no dicionário, e o cálice no sentido de calar-se, né? Simplesmente observar a situação política desse período e calar-se, ou então, simplesmente, receber algum tipo de sanção. Então, o Chico Buarque, nesse exemplo pessoal da canção cálice, ele foi, assim, genial, porque toda música, filme, teatro, livro, tinha que passar pela censura, que é um órgão do Estado que diz publica, não publica, vai, não vai. Então, quando o texto do cálice chega na censura, eles olham para aquilo e falam, não tem nada aqui de problema. Mas, né, justamente a metáfora, o trocadilho, a genialidade do artista está aí em dizer uma crítica muito severa à ditadura militar, ao controle da ditadura militar, sem que a censura possa pegá-lo, né? Pai, afaste de mim esse cálice. É linda, é linda a canção e é genial a reflexão por trás dela. Se eu não me engano, me ajudem aqui, essa canção foi escrita do Chico Buarque e Gilberto Gil, não é? Aí eu já não sei. Não sei. Mas até mais me ocorreu uma outra música, até antes do Leonardo falar. Por favor. Gonzaguinha cantou essa música, Grito de Alerta, que é uma... Vejam a música, escutem, que em princípio vocês vão imaginar que é um caso entre duas pessoas, né? Mas não é. Grito de Alerta é inserida nesse período e por isso passou pela censura, né? Porque não houve ali uma compreensão imediata do Grito de Alerta que estava acontecendo naquele período. Perfeito. Então, olha só quantas referências para vocês, pessoal. Quantas... Quantas buscas aí no YouTube e internet que você pode fazer para ocupar os seus ouvidos com a música popular brasileira da época da ditadura militar. Perfeito? Então, vamos lá. Qual era o papel da música popular brasileira, ou um dos papéis que essa canção evidencia no contexto da ditadura militar? Vamos para as alternativas? Olha lá, ó. Entretenimento para os grupos intelectuais? É só festa? É só brincadeira? Vamos esquecer do contexto e só dar risada? Valorização do progresso econômico do país? É, ele está falando ali só... Ele está fazendo uma séria crítica às desigualdades sociais? Ele está louvando o progresso econômico do país? Crítica a passividade dos setores populares? Será que ele está apontando o dedo para os seus colegas, para os seus semelhantes, dizendo, vocês não fazem nada como eu faço? Denúncia da situação social e política do país? Mobilização dos setores que apoiavam a ditadura militar? Moçada, muito fácil de a gente chegar na D como resposta para essa questão. Tá bom? Então, ler um texto a partir do seu contexto. Tá? Para não perder tempo, eu tenho mais uma questãozinha que é bem simples, é bem fácil, que vai nos remeter à relação entre tecnologia e vida social. Outro tema fundamental para o Enem e que aí me liga também à conversa do Paulo aqui, né? E toda essa transformação técnico, tecnológica do mundo contemporâneo. Vamos lá? É bem simples, é bem fácil. Olha só. Questão 37 começa assim, ó. Os meios de comunicação funcionam como um elo entre os diferentes segmentos de uma sociedade. Nas últimas décadas, acompanhamos a inserção de um novo meio de comunicação que supera em muitos outros já existentes, visto que pode contribuir para a democratização da vida social e política da sociedade, à medida que possibilita a instituição de mecanismos eletrônicos para efetiva participação política e disseminação de informações. Moçada, vamos lá. Quais são as palavras importantes desse texto aqui que você tinha que guardar na sua leitura? Democratização, participação política, disseminação de informações. Ora, qual meio de comunicação apareceu nas últimas décadas que permite toda essa participação popular? Né? Tá fácil. Tá bem fácil, né, de você pensar. Eu não vivi o surgimento da TV, mas, Paulo, Denise, vocês viveram esse momento de surgimento da TV? Eu não tanto. Não, você já pegou quando você já era criança a TV já rolava. Já rolava. Eu já tinha a televisão, ainda no início preto e branco, posteriormente a cores, mas não o início da televisão. Aí ele já exagerou, né, Paulo? Eu não estou pressupondo nada. Agora ele já está querendo falar da nossa idade. A televisão também não viveu a internet desde cedo. O que vocês sentiram quando começaram a mexer com a internet? Não foi um negócio assim... A minha sensação inicial foi caramba, o que eu faço com isso? Que é tão difícil, é tão complexo, mas cinco minutos depois, eu falando, como é que eu vivi minha vida inteira sem um negócio desse, né? Não dá essa sensação de uma abertura tão grande? É uma coisa muito assustadora, né? Porque ela te dá muitos mecanismos, novos mecanismos, te dá novos horizontes, conversas em diferentes estados, países, é bem interessante. Então, isso é assustador, mas para os meninos que estão assistindo, é fácil entender que é a internet, né? Essa questão aí que ele está falando de... É um senso comum falar hoje que a internet dissemina a informação, aproxima as pessoas, dissemina a informação em uma velocidade muito rápida. Aproxima ou separa, né? Sim, separa quando... Ela dá essa possibilidade, né? E aí você vê, se você vai para as questões, você olha e você vê assim, você vai para as alternativas e se pergunta qual dessas tecnologias que estão aqui que permite uma participação do usuário, né? Que nenhuma outra dessas alternativas permite. Então, a televisão, você pode até uma vez, enquanto telespectador, chegar a participar dela, mas você tem um contato tão forte quanto aquele que a internet permite? Olha lá as alternativas. Fibra ótica, TV digital, telefonia móvel, é interessante, mas a telefonia móvel, ela só te permite uma mobilidade e uma participação muito grande porque a internet está vinculada a ela. Portabilidade telefônica, que não tem absolutamente nada a ver, alternativa absurda, muito fácil de você matar essa, né, pessoal? E aí, fica aqui como reflexão para você, porque, olha, nas minhas próximas aulas eu vou explorar muito com vocês e vocês vão ver como a coisa vai ficar mais complexa, complexa, a inserção das tecnologias na nossa vida. Como é que a inserção da tecnologia altera o nosso jeito de viver, seja a economia, seja a política, seja a nossa vida mental, seja as nossas relações uns com os outros, como o Paulo brincou aqui com a Denise, é isso mesmo, moçada, a internet, ela pode tanto nos aproximar quanto nos distanciar, né? Quantas pessoas aí não ficam, por exemplo, elas saem em um ambiente social, em uma festa, alguma coisa assim, né? E elas ficam só o quê? Postando, conversando na internet, várias pessoas juntas, mas todas conversando aqui, né? Com outras pessoas que não estão lá. Aí você encontra essas pessoas que você estava conversando aqui e continua conversando com outras pessoas, provavelmente as outras pessoas que estavam naquela outra festa. Então, até que ponto a gente pode entender a aproximação e distanciamento pelas tecnologias de comunicação? Beleza? Para você pensar nesses assuntos que nós vamos explorar mais para frente, fica aqui no fim da aula, então, duas dicas para vocês. O filme Ela, genial, lindo, interessantíssimo, muito recente, onde o protagonista se apaixona por um computador, basicamente, por um software que tem a voz da linda, bela, Scarlett Johansson. Muito fácil se apaixonar por aquela voz, diga-se de passagem. E o que é isso, companheiro? Um filme baseado no livro do Fernando Gabeira, jornalista e ex-deputado federal brasileiro, sobre um caso real que foi o sequestro do embaixador americano durante a ditadura militar por grupos de esquerda que lutavam contra o nosso regime político de então. Legal? Esse filme foi o concorrente brasileiro ao Oscar do ano dele e é muito interessante pra você ter uma noção do que era lutar contra a ditadura militar, coisa que pouquíssimas pessoas fizeram porque a grande massa brasileira apoiava a ditadura militar. Perfeito? Então é isso, moçada. Fiquem bem e daqui a cinco minutinhos voltamos com Química. Beleza? Até mais. Valeu! Legenda Adriana Zanotto